Olá meninas e meninas, tudo bem? Eu estou aqui assistindo um jornal, aí eu resolvi e falei, gente, preciso dar uma faxina Aqui é uma salinha, faz parte do quarto dos meninos, então eu vou dar uma geral E vem comigo, enquanto eu vou limpando e arrumando, a gente vai conversando Ou pode até ser que eu vou dar uma acelerada no vídeo, mas eu fiz questão de mostrar para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, eu particularmente gosto de vídeo de faxina Minha unha quebrou, né? Então vamos já detonar o resto E depois a gente dá uma caprichada aí no visual, não é mesmo? Então, bora lá, gente? Faxina nos espera, é isso aí Faxina nos espera, é isso aí Eu sei porque eu sei que eu sei e eu consigo gostar Eu acho que eu acho que eu gostei também Mas não sei E eu não sei E eu acho que eu sempre sei E eu acho que des угolverei e eu acho que você tem tudo E eu gostei E eu gostei Você sou a everyman Eu gostei Até mais FUNDE 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 . . . Se inscreva no canal! de gostar de gostar de gostar de gostar e eu finalmente acabei de gostar e foi um bom dia você é um amigo a gente não 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 mas você não quer dizer que você não quer falar sobre isso porque é loucura. Eu realmente desejo que eu fiz o que você fez, eu desejo. Eu desejo que eu pudesse voltar. A situação é que eu fui friends com esse cara, e nós fomos muito bem amigos. Ele era como um clássico em escola, então ele era muito divertido. E um dia, ele começou a ter um filho de novo. Então, você tem um jovem? Eu estou procurando um filho de novo. Eu não estou procurando um filho de novo. Não estou procurando um filho de novo. Eu não pensei que eu fosse muito bem, mas nós ainda estamos realmente bem perto. Mas isso acabou de funcionar. Eu acho que porque eu consegui processar os sentimentos, porque eu superei que eu me surpreendi por tão tempo. Finalmente saindo, ajudando a processar E agora é FRIEND ZONE Vocês nunca foram colocados na FRIEND ZONE? Eu faço aqui toda um brilho O ajudante, né? Você vai colocar aí pra vovó, vem? Então coloca Olha lá, eu coloco o tatame Enquanto isso eu vou limpando outra parte Hoje, nós estamos falando sobre o brilho E aí 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 O que é isso? Ó, vou usar um limpa-vidros comum, põe bastante pra limpar a parede. Vou limpar aqui pelo lado de dentro. Um paninho seco. Ó, eu venho aqui fora. Feliz aniversário, gente. Tudo de bom, viu? Meninas, como nós merecemos, nós vamos descom... Tchau, tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não achei necessário mostrar tudo, 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 porque eu já mostrei meus vídeos de faxina outras vezes, né? E agora o senhor tem quantos anos? Dez anos. Dez anos. Hoje a mamãe veio ver ele, né, Ben? Ele ficou muito feliz e eu também. E terminamos por aqui e até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.